Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E aqui nesse vídeo eu trouxe o passo a passo dessa toalhinha de crochê. Aqui é uma toalhinha circular que mede 36 cm de diâmetro. Eu fiz com fio 100% algodão, eu utilizei o fio ANE nessa cor amarelo, mas você pode trabalhar com o fio da marca e da cor da sua preferência. Se você quiser fazer maior, você pode fazer o mesmo passo a passo utilizando um fio e agulha de espessura maior. Você pode trabalhar com o fio número 4 ou você pode trabalhar com o fio número 6. Aqui eu fiz com fio ANE e agulha de 1,75 mm. Você vai utilizar a agulha correspondente ao fio que você está trabalhando. Você pode também fazer essa mesma peça com o fio de polipropileno, que também fica com um bom resultado. Então qualquer dúvida, deixe nos comentários que quando for possível eu respondo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para sempre estar recebendo as notificações quando eu postar algo novo no canal. Então vamos dar início a passo a passo. Faço a laçada inicial e em seguida faço 6 correntinhas. Fiz as 6 correntinhas, volto na primeira correntinha que fiz e faço um ponto baixíssimo, vai formar aqui um círculo. Faço 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E aqui dentro do círculo farei mais 23 pontos altos. Contando com essas 3 correntinhas, eu estarei ao todo 24 pontos altos dentro do círculo. Aqui você pode iniciar também com o círculo mágico. Fiz aqui os pontos altos. Agora eu vou encerrar com o ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 que equivalem ao ponto alto. Então aqui eu fiquei com o círculo com 24 pontos altos. Faço uma correntinha para dar altura e no próximo ponto de base faço um ponto baixo. Esse daqui é o início da segunda carreira. Faço 4 correntinhas. Fiz as 4 correntinhas, vou pular 2 pontos da base e no terceiro faço um ponto baixo. Vai formar aqui essa alça com as 4 correntinhas. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pulo 2 pontos da base e no terceiro faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pulo 2 pontos e no terceiro faço um ponto baixo. Vai assim a volta inteira. Aqui eu fiz 7 alças. Agora eu farei a última. Sobre aqui 2 pontos no final. Fiz o ponto baixo, faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Ver aqui onde eu iniciei com um ponto baixo não é naquela correntinha que eu fiz para dar altura. E sim aqui no primeiro ponto baixo. No ponto baixo faço um ponto baixíssimo. E dentro do espaço de correntinhas faço um ponto baixíssimo. E aqui vou iniciar a terceira carreira. Faço 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E dentro do mesmo espaço faço mais um ponto alto. Faço 2 correntinhas. E dentro do mesmo espaço faço mais 2 pontos altos. Vai forrar aqui um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Passo para o próximo espaço de correntinhas. E faço mais um leque. Não há correntinhas de intervalo. Aqui já fui para o espaço seguinte. Fiz 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas. E dentro do mesmo espaço faço mais 2 pontos altos. Aqui completou o leque. Já passo para o próximo espaço e faço mais um leque. Vai assim a volta inteira. Fiz os leques pela volta inteira. Vou encerrar com um ponto baixíssimo. Aqui é onde eu iniciei com as 3 correntinhas. Que equivalem a um ponto alto. Faço um ponto baixíssimo no próximo ponto de base. E faço um ponto baixíssimo dentro do espaço de 2 correntinhas. Vou iniciar a 4ª carreira com 3 correntinhas que equivalem ao ponto alto. E dentro do mesmo espaço agora eu faço 3 pontos altos. Na carreira anterior os leques possuem 2 pontos altos de cada lado. Nessa daqui os leques terão 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas de espaço. E aqui dentro do mesmo espaço faço mais 3 pontos altos. Completei o leque. Passo para o próximo leque. Sem nenhuma correntinha de intervalo. Já vou para o próximo leque e faço 3 pontos altos. Dentro do espaço. Faço 3 correntinhas. Dentro do mesmo espaço faço mais 3 pontos altos. Sem nenhuma correntinha de intervalo já passo para o próximo leque. E dentro do espaço de 2 correntinhas faço mais o leque de 3 pontos altos. Parece a volta inteira. Fiz aqui os leques pela volta inteira. Agora vou encerrar a carreira com um ponto baixíssimo. Aqui é onde eu iniciei com as 3 correntinhas que equivalem ao ponto alto. E faço um ponto baixíssimo em cada ponto de base. Até chegar ao espaço de 3 correntinhas. E aqui eu vou iniciar a próxima carreira. Faço 3 correntinhas que equivalem ao ponto alto. E dentro do leque faço mais 2 pontos altos. Faço 3 correntinhas de espaço e dentro do leque faço mais 3 pontos altos. Então aqui eu estou repetindo o leque dentro do leque. Faço 1 correntinha de espaço. E passo para o próximo leque, onde eu vou repetir o leque dentro do leque. São 3 pontos altos. 3 correntinhas. 3 correntinhas. 3 correntinhas. 3 pontos altos. Então fica assim. Agora tem 1 correntinha entre o leque e o outro. Faço 1 correntinha de espaço. E já passo para o próximo leque. Onde faço 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Aparece a volta inteira. Aqui eu fiz a volta inteira. Na 5ª carreira. Vou encerrar com 1 correntinha de espaço. O ponto baixíssimo. Fiz aqui o ponto baixíssimo. Para iniciar a 6ª carreira, eu farei 1 ponto baixíssimo no próximo ponto de base. É aqui o 2º ponto do leque. E vou iniciar a carreira aqui. Faço 3 correntinhas, que equivalem ao ponto alto. E faço 1 ponto alto no próximo ponto de base. Então aqui eu iniciei no 2º ponto. Pulei o 1º. Dentro do espaço faço 3 pontos altos. Então aqui nessa lateral ficou com 5 pontos altos. Passo 3 correntinhas. E dentro do espaço faço mais 3 pontos altos. Fiz o 1º. O 2º. O 3º. Aqui nessa lateral, onde tem os 3 pontos altos, faço 1 ponto alto no 1º ponto. 1 ponto alto no 2º ponto. Vou deixar o último sem fazer. Faço 1 correntinha. Venho aqui para o próximo leque. Vou pular o 1º ponto. E no 2º faço 1 ponto alto. No próximo leque faço 1 ponto alto. E dentro do leque faço 3 pontos altos. Ficou com 5 pontos. Faço 3 correntinhas. Dentro do mesmo espaço faço mais 3 pontos altos. Ficou com 5 pontos altos. Ficou com 5 pontos altos. Faço 1 ponto alto aqui nesse primeiro ponto. E faço 1 ponto alto no ponto seguinte. Deixando o último sem fazer. Faço 1 correntinha de espaço. E já passo para o próximo leque para fazer a repetição. Pulo no 1º ponto. Faço 1 ponto alto no 2º. 1 ponto alto no 3º. 3 pontos altos dentro do espaço. 3 correntinhas. E dentro do mesmo espaço faço mais 3 pontos altos. E em seguida faço mais 2 pontos altos. 1 em cada ponto de base. Deixando aqui o terceiro sem fazer. Vale assim a volta inteira. Retorno no final da carreira. Vou encerrar a 6ª carreira com 1 correntinha de espaço. Faço 1 ponto baixíssimo. Aqui é onde eu iniciei com as 3 correntinhas que equivalem a 1 ponto alto. Faço 1 ponto baixíssimo no próximo ponto de base. E vou iniciar aqui a 7ª carreira. Faço 3 correntinhas que equivalem a 1 ponto alto. Aqui no próximo ponto de base faço 1 ponto alto. Aqui no próximo ponto de base faço 1 ponto alto. E nesse próximo ponto faço 1 ponto alto. Dentro do intervalo faço 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas. E dentro do mesmo espaço faço mais 3 pontos altos. Fiz aqui os 3 pontos altos. Faço 1 ponto alto. No próximo ponto de base. No seguinte faço 1 ponto alto. Aqui no próximo também faço 1 ponto alto. E no penúltimo mais 1 ponto alto. Deixando o último sem fazer. Então aqui da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. Eu pulei o primeiro ponto desse lado. E o último ponto desse outro lado. Aqui o leque ficou com 7 pontos de cada lado. Faço 1 correntinha. Vou pular o primeiro ponto do próximo leque. E farei a repetição. 1 ponto alto no segundo ponto de base. 1 ponto alto no terceiro ponto de base. No quarto faço 1 ponto alto. E aqui no quinto também. E dentro do leque faço 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas. Dentro do leque faço mais 3 pontos altos. E aqui faço 1 ponto alto sobre 1 ponto alto. Deixando o último sem fazer. Para assim ir por toda a volta. Encerrei a sétima carreira. Aqui eu fiz a correntinha de espaço. E fechei com 1 ponto baixíssimo. Aqui no primeiro ponto do primeiro leque. Faço 1 ponto baixíssimo no próximo ponto de base. A partir aqui. Da oitava carreira. Eu farei todas as carreiras iguais. Então pulei o primeiro ponto. Faço as 3 correntinhas que equivalem a 1 ponto alto. Faço 1 ponto alto no próximo ponto de base. E farei assim até chegar no espaço de 3 correntinhas. Fiz os pontos altos. Joguei no espaço aqui de 3 correntinhas. E aqui dentro do espaço farei apenas 2 pontos altos. E a partir dessa carreira farei apenas 2 pontos altos dentro do leque. Ao todo aqui eu fiquei com 8 pontos altos. Faço 3 correntinhas. Dentro do mesmo espaço faço mais 2 pontos altos. Em seguida faço ponto alto sobre ponto alto. Deixando apenas o último sem fazer. Fiz aqui os pontos altos. Deixei o último sem fazer. Faço a correntinha. Vou pular o primeiro ponto do próximo leque. E faço 1 ponto alto no segundo ponto de base. E farei essa repetição. É ponto alto sobre ponto alto. Até chegar no espaço de 3 correntinhas. Chegando no espaço de 3 correntinhas. Faço apenas 2 pontos altos. Totalizando aqui 8 pontos. Faço 3 correntinhas. E aqui dentro do mesmo espaço faço 2 pontos altos. Em seguida faço ponto sobre ponto. Deixando o último sem fazer. Totalizando 8 pontos altos. Vale assim nas próximas carreiras. Então dessa forma. A cada carreira. Aqui a partir da oitava. A cada carreira. Os leques terão 1 ponto alto a mais. De cada lado. Então na carreira anterior. Eu tenho de cada lado 7 pontos altos. Nessa daqui eu tenho 8. Na próxima 9. Na seguinte 10. E farei assim até completar 12. 12 pontos altos de cada lado do leque. Aqui eu retornei após ter concluído a 12ª carreira. Onde cada lado do leque possui 12 pontos altos. Aqui eu encerrei com um ponto baixíssimo. Eu fiz a correntinha de espaço. Fiz um ponto baixíssimo aqui. Esse primeiro ponto. Formato pelas correntinhas que equivalem a um ponto alto. Vou iniciar a 13ª carreira. Esse primeiro ponto. Faço. 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. 1 correntinha de espaço. Vou pular. No próximo ponto da base. No ponto seguinte faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço. Vou pular um ponto da base. No ponto seguinte faço um ponto alto. 1 correntinha de espaço. Vou pular um ponto. No próximo faço um ponto alto. 1 correntinha de espaço. Vou pular um ponto. No próximo faço um ponto alto. 1 correntinha. Vou pular um ponto alto. No próximo faço um ponto alto. Faço 1 correntinha de espaço. E aqui eu vou pular o último ponto. E dentro do espaço de 3 correntinhas faço 2 pontos altos. 3 correntinhas. 2 pontos altos. Então dentro do espaço de 3 correntinhas eu fiz um leque de 2 pontos altos. 3 correntinhas. 2 pontos altos. Faço 1 correntinha de espaço. E aqui desse lado eu vou pular o primeiro ponto. O segundo faço um ponto alto. 1 correntinha. Pulo um ponto. Faço um ponto alto no próximo. 1 correntinha. Pulo um ponto. 1 ponto alto no próximo ponto de base. 1 correntinha. Vou pular um ponto. Faço um ponto alto no próximo ponto de base. 1 correntinha. Vou pular um ponto. Faço um ponto alto no próximo ponto de base. Aqui sobrou 2. Então faço 1 correntinha. E vou no último ponto e faço 1 ponto alto. Então o leque ele fica dessa forma. Faço 1 correntinha. E passo para o próximo leque. No primeiro ponto faço 1 ponto alto. E aqui vou repetir a sequência. Faço 1 correntinha de espaço. E pulo um ponto da base. No próximo faço 1 ponto alto. Vale assim até chegar no espaço de correntinhas. E aqui no penúltimo ponto alto do espaço eu fiz 1 ponto alto. Então faço 1 correntinha. Vou pular o último ponto. E dentro do espaço faço 1 leque. São 2 pontos altos. 3 correntinhas. 2 pontos altos. Feito isso faço 1 correntinha. Eu vou pular no primeiro ponto. No segundo faço 1 ponto alto. E vou repetir a sequência. Fiz os pontos altos. Com espaços aqui de 1 correntinha entre eles. E fica assim. Faço 1 correntinha. E já passo para o próximo leque. Essa daqui é a sequência da décima terceira carreira. Vale assim toda a volta. E retorno na décima quarta. Fiz aqui a volta inteira. Agora vou encerrar a décima terceira carreira. Faço 1 correntinha de espaço. E onde iniciei com 4 correntinhas. Vou contar de baixo para cima. 1, 2. E aqui na terceira faço 1 ponto baixíssimo. Encerrando a carreira. Vou iniciar a décima quarta carreira com 3 correntinhas. Equivale a 1 ponto alto. Faço 1 correntinha de espaço. Laço. Vou pular o espaço de 1 correntinha. No próximo ponto de base. Faço 1 ponto alto. Faço 1 correntinha. Pulo no espaço. Faço 1 ponto alto no próximo ponto de base. 1 correntinha. No próximo ponto. Faço 1 ponto alto. Pulando aqui o espaço de 1 correntinha que eu tenho na carreira anterior. Faço 1 correntinha. No próximo ponto de base, faço 1 ponto alto. 1 correntinha. No próximo ponto, faço 1 ponto alto. 1 correntinha. Agora aqui eu tenho os 2 pontos altos. No primeiro, faço 1 ponto alto. Faço 1 correntinha. Venho aqui para o espaço. E aqui faço 1 ponto alto. Faço 2 correntinhas. Dentro do mesmo espaço, faço 1 ponto alto. Então, dentro do espaço, fica assim. 1 ponto alto. 2 correntinhas. 1 ponto alto. Faço 1 correntinha. Laço aqui até os 2 pontos. Vou pular o primeiro. No segundo, faço 1 ponto alto. Faço 1 correntinha. No próximo ponto de base, faço 1 ponto alto. 1 correntinha. No próximo ponto de base, faço 1 ponto alto. 1 correntinha. No próximo ponto de base, faço 1 ponto alto. Sempre pulando aqui o espaço de 1 correntinha que eu tenho na carreira anterior. Aqui é o último ponto desse primeiro leque. Então, eu tenho o intervalo de 1 correntinha. E começo aqui o próximo leque. Aqui eu vou fazer diretamente sem nenhuma correntinha de espaço. Já venho para o ponto alto do próximo leque. E aqui faço 1 ponto alto. Faço 1 correntinha e vou repetir a sequência que eu fiz no primeiro leque. Então, aqui no intervalo, eu retirei a correntinha de espaço. Se você preferir, você pode até deixar. Mas aqui, eu optei por tirar essa correntinha. Aqui, eu fiz 1 ponto alto a cada ponto de base. Vou usar o intervalo de 1 correntinha. Cheguei aqui, eu já tenho os 2 pontos. No primeiro, faço 1 ponto alto. Faço 1 correntinha e vou para o espaço de 3 correntinhas. Faço 1 ponto alto, 2 correntinhas, 1 ponto alto. Faço 1 correntinha. E aqui, eu já tenho os 2 pontos. Eu vou pular o primeiro, no segundo, faço 1 ponto alto. A partir daqui, eu faço a sequência. 1 correntinha, 1 ponto alto no próximo ponto de base. Até o final do leque. Aqui, é o último ponto. Faço 1 ponto alto. E já passo para o próximo leque. No primeiro ponto alto, faço 1 ponto alto. Sem a correntinha de espaço. Então, eu vou repetir essa sequência em toda a volta. Completei a volta da décima quarta carreira. Agora, eu vou encerrar com 1 ponto baixíssimo. Aqui, eu já iniciei com as 3 correntinhas que equivalem a 1 ponto alto. A quarta correntinha é o espaço. Então, eu vou iniciar a última carreira, que é o acabamento. Faço 1 correntinha para dar altura. E aqui, dentro do primeiro espaço, faço 1 ponto baixo. Faço 3 correntinhas. E vou retornar aqui no ponto baixo. Faço a agulha por essas duas alças. E vou puxar o fio. E aqui, faço 1 ponto baixo. E aqui, faço 1 ponto baixo ou 1 ponto baixíssimo. Para formar o ponto picô. Vou pular o ponto alto. E no próximo espaço, faço 1 ponto baixo. E vou repetir a sequência até chegar aqui, nesse espaço de 2 correntinhas. Então, em cada espaço que eu faço 1 ponto baixo, eu faço 3 correntinhas. Retorno aqui no ponto baixo. E aqui, faço 1 ponto baixo ou 1 ponto baixíssimo para formar o picô. E já passo para o ponto seguinte. Fiz 1 picô em cada espaço. Chego aqui no espaço, fiz 2 correntinhas, faço 1 ponto baixo. 3 correntinhas, retorno aqui no ponto baixo e vou completar o picô. Fez o picô no mesmo espaço, faço 1 ponto baixo. Agora, faço 1 ponto baixo no próximo espaço. E aqui, faço as 3 correntinhas. Faço 1 ponto baixo para formar aqui o picô. E vou fazer 1 picô em cada espaço, como eu fiz do outro lado. Só que nessa parte do centro que eu fiz, 1 ponto baixo a mais. Para deixar esse picô centralizado. A única diferença é essa. Você pode também dar um destaque maior aqui, fazendo um picô de 5 correntinhas. Para ele ficar diferenciado dos outros. Agora é só fazer um picô em cada espaço. Aqui eu fiz o último ponto picô do primeiro leque. Aqui, na carreira anterior, eu encerrei com 1 ponto alto. E já passei para o leque seguinte com 1 ponto alto, sem nenhum espaço de correntinhas entre eles. Então, nesse caso aqui, eu já passo para o primeiro espaço de 1 correntinha do próximo leque. Aqui faço 1 ponto baixo. E faço 1 picô. Caso você tenha feito 1 espaço de 1 correntinha, então, você faz 1 picô nesse espaço também. Como é que eu não fiz, então, eu já passo direto para o próximo leque. E farei a repetição. Aqui é 1 picô em cada espaço. A única diferença fica no espaço aqui do meio, porque eu faço 1 ponto baixo a mais para deixar o picô deles centralizado. Apenas isso. Os demais eu faço da mesma forma. Então, eu farei assim a volta inteira. E ao encerrar a carreira, eu corto o fio e faço os arremates. Aqui eu fiz o acabamento pela volta inteira. E a peça, ela fica assim. Lembrando que o picô que fica aqui no centro, você pode fazer com 5 correntinhas. Para ficar mais destacado. Mas aí é uma opção sua. Aqui eu cortei o fio e já fiz os arremates. Aqui ela ficou com 36 centímetros de diâmetro. Você pode fazer maior utilizando um fio e agulha de espessura maior do que a que eu utilizei aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que quando for possível eu respondo. Eu agradeço muita atenção de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto